É que hoje vai ter festinha Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beijo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mas não se apresa não Eu não quero compromisso Vai meter o lá e tal Esse custo é do banho Mas não se apresa não Eu não quero compromisso Vai meter o lá e tal Esse custo é do banho E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.